Números dos serviços não são tão ruins quanto parecem. Samidana. O volume de serviço terminou outubro com queda de pouco mais de 6%. Mesmo com uma alta de 1,7% no mês em relação a setembro, o setor não conseguiu ainda alcançar o patamar pré-pandemia. Vai pior ainda na comparação com outubro de 2019, a queda é maior que 7%. E no ano ela se encontra negativa em 8,7%. Esse é um setor importante para a economia. Representa 70% do PIB, ou seja, a economia depende em 70% dos serviços. As causas são conhecidas. Com a epidemia de Covid-19, várias empresas do setor foram fechadas. Caso de restaurantes, cinemas, teatros, bares, entre outros. E mesmo quando tivermos uma reabertura, muitos brasileiros ainda ficaram com medo de sair de casa e se expor por conta, obviamente, do contágio do Covid. E ficando em casa, muitos deixaram de frequentar os locais e usar esses serviços. Mas nem todos os dados são negativos. Apesar do cenário geral ainda inspirar cuidados, os números do IBGE trazem algumas boas notícias. Uma delas, alguns subsetores em outubro tiveram desempenho bem melhor do que o geral. Serviços prestados às famílias, por exemplo, registraram alta de 4,6%. Alojamento e alimentação, o inverso, 6,4%. Serviços de informação e comunicação, mais 2,6%. E serviços de tecnologia da informação, alta de 5,8%. Além disso, 16 das 27 unidades da federação tiveram alta em serviços em outubro. São Paulo, por exemplo, apresentou alta de 1,3%, enquanto o Rio de Janeiro, 2,5%. Outro fator que traz otimismo em relação à recuperação do setor de serviços é que a atividade de turismo registrou melhora pelo sexto mês seguido, com expansão de 7,1%. Mas, sem dúvida, o fator principal para a retomada do setor surgiu agora há pouco, em novembro. As primeiras vacinas contra a Covid. Existe um consenso de que o fim da crise nos serviços virá apenas com a volta à normalidade. E as vacinas oferecem essa possibilidade. Com elas e as pessoas tomando a vacina, a expectativa é que o setor se recupere, levando a economia junto.